Não, tipo, o mouse ele fica saindo, tá ligado? AAAAAH! Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E olha, eu sei o que vocês estão se perguntando, tá ligado? Mas eu se lembro, já não, entendeu? Já não, meu irmão, eu achei que porra é 61% razoado. Calma. Como vocês podem, obviamente, ver aí no título, eu estarei hoje jogando alguns jogos de terror aí do Big Xungus. Daí vocês perguntam, o que é Big Xungus, velho? Eu não vou fazer um vídeo autoexplicativo aqui falando a origem, não sei o que, mas enfim. É um meme desse personagem maravilhoso que eu gosto muito, tá ligado? Que é o do Penis Longa, o nome dele? É isso mesmo? Não, Perna Longa. Perna Longa, galera. Perna Longa, você é um idiota, Gabriel. Enfim, tem um episódio aí dos desenhos antigos do Perna Longa que ele vai imitar, acho que é o... Vai imitar um gordinho lá, tá ligado? Parece um amigo meu que estudava na escola comigo. Ele vai imitar um gordinho no desenho, tá ligado? Qual que é o nome do gordinho, cara? Ele vai imitar um gordinho lá, tá ligado? Que na verdade é pra ser, acho que é a primeira encarnação do hortelino, enfim. E no desenho ele vai imitar o bicho e ele cresce a barriga e fica tipo um Big Xungus, tá ligado? Aí do nada, do nada esse meme pegou e o nego começou a zoar pra cacete, falando que... Ah, Big Xungus, tem jogo do Big Xungus pro X4, tem... Ó, jogo do Big Xungus aqui pro Mega Drive também, já deixei até separado pra trazer, enfim. Big Xungus, tá ligado? Do nada pegou esse meme e eu fiquei, mano, o porra é essa, tá ligado? E olha, me julguem, não me interessa se esse meme já tá morto. Eu olho pra essa porra dessa imagem aí, velho. Eu não consigo não dar risada, tá ligado? Porque é muito bizarro, é muito engraçado, velho, essa merda dessa carinha dele com a barriguinha fora, velho. Enfim, é o mesmo que eu acho engraçado, tá ligado? Eu tava jogando recentemente lá na StreamCraft e pra quem não sabe, eu faço lives lá de terça, quinta e sexta junto com o Puma lá pro canal do Crash Bandicoot Brasil, primeiro link na descrição. Tava jogando lá o Bugs Bunny Lost in Time do PS1, que é um jogo que eu curto pra cacete, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu vou mais a fundo desse meme aí do Big Xungus. Aí indo mais a fundo eu descobri que tem jogos de terror do Big Xungus, velho. Dois aqui que eu achei. Eu vou jogar esses dois aqui, os dois tem praticamente o mesmo nome. Um deles é Big Xungus Horror Game e o outro é Big Xungus Horror Night. Não sei qual que eu vou colocar no título, eu vou colocar Big Xungus Adventures for the PS5, Liquid Gameplay for Sony Entertainment E3, da puta que pariu, Atari. Mas enfim, vamos ver do que trata isso aqui, afinal de contas já estamos bem caracterizados. Isso aqui era pra ser coelho, tá? Isso aqui era pra ser orelha do coelho. Acho que vai ficar melhor se eu fizer, na verdade. É, acho que ficou melhor assim, tá ligado? Ficou mais interessante aqui. Vamos ver o que o Big Xungus nos aguarda aí, nos faz bagaceira. Eu espero que seja bom. Eu espero pelo menos que seja bom. Eu sei que vai ser de várias engraçado, porque afinal de contas é Big Xungus, né? Tudo é feito pelo meme. Mas vamos ver se isso aqui vai ser de veras interessante de se jogar. Bom, vamos começar então com Big Xungus Horror Game aqui, que é o primeiro da lista. Olha que bonito, velho. Que tela cinza bonita. What? Big Xungus Horror Anthology? Perda essa, velho. Antologia, o que que é isso? Nossa. O bagulho começa com o ar tão sério, tá ligado? Você acha que você vai jogar o T-Leste? Você acha que você vai jogar aqueles jogos lá que tipo, mexe lá com demônios, encarnações e tudo mais? É Big Xungus, tá ligado? É Big Xungus. É por isso que eu achei engraçado, velho. É um bagulho muito nada a ver. Vamos lá no level select aqui, sei lá que diabo é isso. Big Xungus Maze Chase. Já dá pra ver o maluco lá atrás, tá ligado? Cara, os gráficos desse jogo, a impressão minha, eles são quadradões, tipo aquele jogo do Coragem lá, que a gente jogou, da Dora Aventureira. Vocês lembram, né? Vocês gostaram bastante. Eu, sinceramente, não sei se é do mesmo criador, mas, enfim, parece que é na mesma mecânica. Então, vamos começar aqui. Eita, porra. Ai, meu Deus. É sério isso, velho? Olha o Big Xungus, mano. Mano, esse puto é rápido, velho. Não dá pra gente correr? Ah, a gente corre. Caralho, esse putinho é rápido, velho. Olha o Big Xungus, mano. Olha o Big... Essa carinha feia do caralho. Como você pega por ele? Vamos ver o que que é. Eu acho que essa foi a parada mais broxante que eu já vi nos últimos dias que eu joguei alguns jogos, tá ligado? Tem alguma coisa aqui? É... Warehouse. Somente pessoas autorizadas, tá? Eu vou tentar dibrar aqui o Big Xungus. O Shift corre, obviamente, tá? Ele pula com a barra de espaço. Ele fica dando uns pulinhos de bicha, tá ligado? Com a barra de espaço. Foda que acho que o Big Xungus vai ficar colado. Eu já tenho que começar a correr, que nem um desgraçado. O que que é isso, velho? Parece que é, tipo, 3 e 20 da manhã, tá ligado? A gente tava fumando com o Snoop Dogg aqui, fumando orégano, velho. O bagulho tem orégano pra cacete, mano. Ó, a música começou a ficar intensa, velho. Ah, vambora, velho. Vambora, vambora. Vamos seguir aqui. Saída. Ah, tipo, o jogo já indica onde é a saída aqui. Que merda é essa, velho? Ai! Música do caralho. A música me assusta mais que o jogo. O resto, velho. Calma aí. A música, tipo, tá muito intensa, tá ligado? Mas esse jogo aqui, ele tá extremamente fácil, velho. Vamos na saída aqui. Vamos na saída. Vamos. Vem, big chungos. Chega aí, maluco. Bora dar um rolezinho. Não tem nada, tipo, pra explorar, tá ligado? É só um monte de parede aqui que vai indicar... Música do caraca. Ah, é aqui, aqui, aqui. Tá, agora começou a ficar interessante. Tá, isso aqui. Tem que apertar. O que que porra é? Apresse eu ou enter. Ê, ê, ê! Abre, abre, abre. Vixe, o big chungos se perdeu. Se fudeu, otário. A saída aqui. Cadê ele? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem fala que tem mais coisa? Olha, eu vou ser sincero com vocês. A melhor decisão que eu fiz na vida foi jogar mais de um jogo nesse vídeo aqui, velho. Porque, puta merda, que diabo foi isso, velho? Isso aqui é um beta, tá ligado? Por que que tem tanta gente que jogou isso aqui no YouTube, velho? Isso aqui é um semi-beta, viado. Isso aqui é um alfa, é um pré-alfa, é um projeto de criança de 10 anos, mano. Não tem jogo, velho. A música me assustou mais que o jogo, porque é alta. Ah, mano, vamos pro próximo, vamos pro próximo, senão eu vou começar a ficar na bad, eu vou pegar o facão, velho. Vou tacar tão longe na janela que ela vai boomeranguear e vai voltar na minha cabeça, tá ligado? Vamos no próximo aqui, então, galera. Big Chungos Horror Night. Esse aqui, pelo que eu vi, ele dá mais medo. Obviamente, eu não vi muita coisa do jogo, mas, enfim, mais pessoas jogaram esse do que o outro. Isso não significa muita coisa, né? Vamos lá, então, galera. Ache ele antes que ele esfaqueie você ou encontre você, não sei. Vamos lá, então. Tem easy, normal e hard. Tô vendo onde tá a porra do meu mouse, viado. Eu vou no easy. Foda-se. Tá, e aí? Tipo, o mouse, ele fica saindo, tá ligado? O que é isso, velho? Mano, por que o mouse fica saindo, cara? Peraí, eu não tô entendendo o que é pra fazer isso. Eu tenho que achar ele? Eu não entendi! Não posso clicar em nada. Tipo, tem uma musiquinha que toca. Eu tô olhando pra tudo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não consigo apertar nada, tipo, não tem comando. O jogo não tem comando. Os jogos não são jogos, tá ligado? Não dá pra fazer... Ok, eu tô vendo um maluco jogar aqui pra ver se tem mais alguma coisa, além do que a gente viu. É um gameplay, tipo, de mais de um minuto aqui. Cara, eu fui procurar gameplay, tipo, eu achei mais gente com facecam jogando mesmo. E eu quero só pegar gameplay e foda-se, mano. Vamos, filho, joga, joga, joga. Acelera aqui, mano. Ele vai no hard. Ah, legal. Bacana. Ah, era assim que era pra jogar a porra, mano. Aí você aumenta a sua pontuação. Nossa senhora, isso aí é bizarrinho, mano. Você tem que ficar achando bicho nos cantos, então. Por isso que a gente se fudeu tão rápido, velho. Pô, isso aí é um pouco tenso, mano. Tenso, mas ainda assim, ó. Bebe de chungos, tá ligado? Aí eu vou imaginando que ele vai ficando mais rápido e quando você morre, você toma no cu, né? Nossa senhora, esse grito de chungos em sangue na barriga dele. Aí a lanterna fica, tipo, do tamanho de uma rolha, velho. Aí, aí. Pô, legal. O cara tá jogando bem, pô. O problema é que no meu PC deu ruim, tá ligado? Pra jogar, mano. Olha, não é por nada não, mas eu acho que esse jogo fudeu o meu computador. Olha isso, cara. A tela dos dois monitores ficou preta. Tipo, a gravação teve que ser parada do nada. E eu não tô vendo mais nada. Eu não estou vendo mais absolutamente nada. Por que você fez isso comigo? Achei que a gente era amigo. É, gente. Ao mesmo tempo que eu acho que foi a minha melhor decisão de trazer dois jogos nesse vídeo, eu acho que foi a minha pior decisão também, tá ligado? Eu tô me sentindo conflitado. Agora eu entendi porque o meme morreu, tá ligado? Porque pra mim também morreu, já. E foi pra, tipo, matar o meme pra mim também, tá ligado? É isso. Esses foram os jogos de terror do Big Shungos. Disponíveis pra PS4, Mega Drive, Super Nintendo, Atari, Nintendinho. PS1, PS2, PS3, PS5 também, né? Porque essa é o PS4 que eu já falei. Obviamente eu tenho a cópia aqui, mas eu não vou mostrar pra vocês. O pior que eu não tô zoando, tem cópia disso aqui sendo vendida no PS4. Não desse jogo especificamente, mas o case com o CD do Big Shungos. Fiquei até na bad, gente. Sério, desculpa por esses jogos. Foi uma merda. Mas meu PC foi pro saco. Mas enfim, gente, o que vocês acharam do vídeo em si? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like aí embaixo, se inscrevam no canal, se vocês não estão inscritos. Pra não quebrar esse jogo na porrada, tá ligado? Já que ele é virtual, poderia fazer mandar ele pra lixeira, mas nem lixeira eu tenho mais. Enfim, gente, eu vou me despedindo por aqui. Então, falou. Até o próximo vídeo. E Big Shungos no more. Tchau. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho